Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam uma carga de aproximadamente duas toneladas de agrotóxicos em Planaltina. Todo esse material estava avaliado em um milhão e meio de reais, estava sendo transportado sem a devida identificação na parte externa do caminhão e sem os documentos corretos que comprovam a origem adequada dos produtos. Tudo isso é necessário já que se trata de material tóxico, precisa ser indicado corretamente no veículo. O motorista foi encaminhado para a delegacia de Planaltina, onde prestou esclarecimentos.